Bom dia! Bom dia pra vocês que acompanham o site do Franklin Mano, maravilhoso! Gente, tô aqui, eu sou a Samia Peruki, sou atriz, eu tô aqui pra falar um pouco dos meus projetos, eu tô fazendo agora a Topíssima na Record TV, que é uma novela sensacional. Gente, gente, vocês estão entendendo? Tem cada coisa nessa novela que é muito maravilhosa. Eu faço a Creuza, eu sou a babá da Lady Lauren, uma cachorrinha linda que apronta várias coisas. E eu trabalho pra ninguém mais, ninguém menos do que Lara Alencar, que é interpretada por Cristiano Oliveira, maravilhosa, uma atriz incrível, uma puta parceira de cena. Gente, acompanha a Topíssima, acompanha a Franklin Mano, porque é sensacional. Beijo!